Por determinação do prefeito Lucas Pocay, a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano executa desde sexta-feira, dia 23, a construção de galerias pluviais na rua Serafim Signorini, na Nova Ourinhos. É uma reivindicação antiga da população, onde sérios problemas de alagamento estavam ocorrendo ali em várias residências e nós estamos ali construindo aproximadamente 160 metros de galeria, tubos de 60 centímetros. E uma coisa muito importante para se destacar é a questão da confecção desses tubos, ou seja, esse material é feito pela própria prefeitura em parceria com o Centro de Ressocialização, onde os alunos do CR trabalham na confecção desses tubos e proporcionam esse material que, por sinal, também é de muita qualidade. Governo de Ourinhos. Construindo um novo futuro.